Oi, pessoal! Você sabe utilizar técnicas de aprendizado profundo no software R? Hoje a gente vai falar sobre um livro que ensina como é possível fazer isso. Esse livro é um livro bem extenso, é um livro de 341 páginas. Nós vamos passar aqui só em algumas partes bem legais, algumas partes que eu considero como sendo principais dentro do livro. Não vai ter como falar todo o assunto abordado nessas 341 páginas, mas é uma literatura que eu recomendo muito para quem está querendo utilizar técnicas de aprendizado profundo por meio da linguagem no software R. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está postando muitas coisas legais. E vamos começar? Então, pessoal, esse livro é um livro digital. Eu nunca vi esse livro em sua forma impressa, não sei se tem ele na forma impressa, mas existem várias empresas que fazem a venda desse livro e a gente consegue comprar. E o fato dele ser digital é bem legal, que facilita a gente fazer o Ctrl-C e Ctrl-V lá dentro do R para a gente colar os comandos. Então, passando aqui por algumas partes do livro, só para a gente falar o quanto ele é legal. Inicialmente, ele vem trazendo aí uma introdução, falando sobre as diferenças de inteligência artificial, do aprendizado de máquinas e desse aprendizado profundo. Então, ele vem discernindo o que é cada um desses termos. Isso é muito bacana para a gente conseguir entender de fato o que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo. Ele vem aqui falando um pouquinho, inicialmente, sobre a classificação de imagens, trazendo aqui alguns exemplos. Isso é bem interessante. Descendo aqui mais um pouco. Posteriormente, ele vem falando aqui sobre algumas coisas bem legais, como árvores de decisão, rando forest, que são abordagens muito utilizadas ultimamente. Vem falando bastante aqui sobre a evolução do hardware para o uso em redes neurais. Então, ele traz-se um apanhato aí do que tinha entre 1990 e 2010. Vem falando aí da evolução dessas placas de vídeo da NVIDIA, depois que ela vem permitindo aí a gente trabalhar acessando os GPUs, o que faz com que a gente consiga trabalhar com um grande conjunto de informações e algoritmos bem complexos em um tempo bem mais curto. Isso daqui, pessoal, é algo muito legal. Até mesmo para vocês irem desenvolvendo alguns conhecimentos a respeito de computadores que vocês precisariam comprar futuramente a fim de resolver os problemas que vocês precisam resolver. Então, aqui fala um pouquinho sobre esse conhecimento aí de processador, placa de vídeo, GPU. Fala também aqui sobre a evolução dos algoritmos de redes neurais. Depois, ele cai aqui uma segunda parte, onde ele vem falando sobre aspectos matemáticos importantes para o entendimento dessas técnicas. Ele vem trazendo aqui um exemplo bem básico, esse exemplo aqui que muitos de vocês provavelmente já viram, que é um exemplo onde a gente tem um banco de conjuntos de dados, esses dados são imagens de diferentes números, e a gente quer associar, fazer com que o computador identifique essa imagem e diga para a gente qual é o número que ele tem representado. Então, aqui ele demonstra para a gente, a título de um exemplo inicial, como que a gente consegue abaixar esse conjunto de imagens aqui para treinamento e validação das redes dentro do R, a partir do pacote que era, e vem demonstrando, por meio de vários comandos, como que a gente consegue trabalhar com redes neurais para resolver esse problema. Ele vem demonstrando para a gente esse exemplo inicial aqui, mas depois ele vem em capítulos posteriores, falando para que serve cada uma dessas linhas de comando, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e vem demonstrando como que esse algoritmo, de forma que ele conseguiu chegar em uma acurácia, em uma taxa de acerto próxima de 98%. Então, isso é algo bem interessante. E aqui ele vem falando muitas das coisas envolvidas no conhecimento que a gente tem por trás dessas técnicas. Então, ele fala para a gente como que a gente manipula esses tensores dentro do R, ele vem trazendo para a gente uma noção do que é um batch, o que seria o vetor de dados, como que a gente trabalha com séries temporais, por exemplo, com o vídeo, ou como que a gente trabalha com fotos, como que a gente trabalha com imagens. Ele vem trazendo para a gente o que seria uma imagem, do ponto de vista computacional, para a gente trabalhar com ela, o que seria um vídeo, para a gente trabalhar com vídeo, por meio de aprendizado profundo. Então, aqui ele vem trazendo para a gente várias teorias, vários conhecimentos necessários, para a gente conseguir fazer um bom trabalho. E aqui tem um conhecimento matemático bastante profundo e necessário a gente conhecer, que é o uso de derivadas, como que essas derivadas estão nos auxiliando nesse aprendizado, a fim da gente achar o máximo global, e não o máximo local. Ele fala também sobre o gradiente descendente estocático, que é muito utilizado para a gente conseguir fazer o ajuste e despesos sinápticos. Fala sobre esse mínimo local, mínimo global, a importância da gente conseguir chegar nesse mínimo global, e por que o mínimo local é tão preocupante, e atrapalha tanto o bom ajuste do nosso modelo de redes neurais. E depois ele vem aqui realmente iniciando, falando de fato sobre as redes neurais, sobre como que seria essa anatomia, vamos dizer assim, das redes neurais, o que são essas camadas. Ele vem falando para a gente sobre funções de perda e otimização para ser utilizadas nas redes neurais, e traz uma grande introdução sobre o Keras, fala o quanto o Keras tem sido utilizado nos últimos anos, e o quanto o Keras pode aumentar ainda mais a sua utilização. Ensina como que a gente consegue instalar o Keras dentro do R. Ele fala aqui para a gente também, mais uma vez, sobre o uso do GPU para o aprendizado profundo, por que que isso é muito importante. E aí ele começa a trazer aqui para a gente um exemplo bem legal, onde ele vai fazer a classificação de reviews de filmes, aqueles pequenos comentários de filmes, a fim de gerar uma classificação binária. Então ele apresenta aqui para a gente um banco de dados, onde traz as várias revisões, as várias resenhas de filmes, vamos dizer assim, a fim do computador conseguir classificar para a gente o que que está sendo uma revisão positiva e uma revisão negativa. Ele vem falando sobre funções de ativação, a relua, a sigmoide. Ele vem falando aqui sobre camadas, camadas densas, vem falando o que que seriam essas camadas densas. Então essa daqui é uma parte introdutória e bastante importante. Vem falando aqui da necessidade de a gente utilizar uma amostra de validação para a gente conseguir verificar se as nossas redes são sendo de fato deficientes ou não. Mais para frente, aqui no capítulo 4, ele traz para a gente sobre fundamentos do aprendizado de máquinas, onde ele vem falando sobre várias coisas importantes, separando o que é uma metodologia de aprendizado supervisionado, que a gente vai utilizar mais em uma situação de classificação, de regressão, o que é um aprendizado não supervisionado, que seria em situações onde a gente tem maior interesse em fazer um agrupamento em relação aos objetos que a gente está trabalhando. E tem aqui também um modelo híbrido. Então ele vem trazendo isso daí para a gente, como que seria esse aprendizado por reforço. Ele vem aqui falando sobre a amostra de treinamento, de validação e de teste, vem falando a importância disso no nosso trabalho com essas redes neurais artificiais. Mais para frente, ele vai falar sobre essa questão de overfinding, e underfinding também, que são várias coisas que a gente precisa preocupar quando a gente está trabalhando com redes neurais artificiais. Aqui no capítulo 5, ele já vem apresentando aqui para a gente formas de nós utilizarmos o R para resolver problemas associados à visão computacional. Isso daqui é um capítulo bem legal, sabe? Ele vem demonstrando aqui para a gente o que seria essas redes neurais convolucionais, como que a gente consegue acrescentar essas camadas convolucionais é que dentro do nosso modelo de redes neurais, depois ele vem falando para a gente o que seria essa convolução, toda a teoria que a gente tem por trás disso, e como que isso é importante para a gente conseguir identificar determinados objetos, a gente classificar a imagem de acordo com o objeto que ela contém. Então a gente consegue aprender isso, aqui dentro desse livro, ele vem falando aqui como que essa convolução funciona, ela vem falando para a gente o que é o padding, que muitas vezes é interessante da gente utilizar, ela vem aqui falando para a gente o que que seriam essas operações de maxi-pull, por exemplo, o que que seria o stride, o porquê que isso é importante. Então aqui ele vem demonstrando várias coisas importantes para a visão computacional. E ele traz para a gente um exemplo bem clássico também, que seria um grande conjunto de imagens que a gente tem, imagens que contém gatos e imagens que contém cachorro, de forma que a gente consegue treinar o computador para identificar se aquela imagem é de um gato, se aquela imagem é de um cachorro. É lógico que muitas vezes os problemas que a gente quer resolver são problemas bem mais complexos, mas entendendo como resolver esses problemas mais simples, a gente vai saber os algoritmos necessários para resolver os nossos problemas. Mas ao fim aqui desse capítulo 5, ele vem até trazendo para a gente o porquê que essas redes neurais convolucionais funcionam, e o que que ela tem por trás de cada um dos seus pesos sinápticos acumulados aí em suas várias camadas, que faz com que, de fato, seja possível a gente distinguir o que que é um gato, o que que é um cachorro, em uma imagem, a título de exemplo. Aqui no capítulo 6, ele traz para a gente como que é possível a gente conseguir trabalhar o contexto e consequências aqui dentro das redes neurais, utilizando esse aprendizado por profundo. Ele cita aqui novamente aquele exemplo onde a gente tem aí vários reviews, várias revisões aí acerca de filmes, para a gente conseguir classificar se o filme é bom, se ele é ruim, expande o raciocínio para várias outras situações onde a gente precisa fazer uma classificação de comentários sobre determinados objetos, né? A gente tem um grande conjunto de comentários de diferentes pessoas, e a gente precisa automatizar aí a interpretação desses comentários, né? Já que seria impossível, do ponto de vista prático, a gente ler comentários por comentários e um grande conjunto de dados. Então, a gente aprende como que a gente consegue fazer isso aqui dentro do R, nesse capítulo 6. Ainda que no capítulo 6, ele vem falando sobre algumas coisas bem legais, como o uso de redes neurais recorrentes, né? Como que está o avanço desse uso e a utilização disso daí para trabalhar com séries temporais, né? Quando a gente fala séries temporais, a gente está falando sobre dados que são colhidos na medida do tempo, como, por exemplo, ações da Bolsa de Valores, variações climáticas no decorrer do tempo. E a gente consegue trabalhar com essas séries temporais aqui dentro do R também. Ele vem demonstrando para a gente quais seriam os comandos necessários para isso. Aqui no capítulo 7, ele vem falando sobre boas práticas aí, né? Utilizadas e aprendizadas de máquinas e da evolução delas aí nos últimos anos. E aqui ele vem apresentando para a gente várias coisas aí, né? A respeito disso. Ainda nesse capítulo, ele demonstra para a gente como que a gente consegue acompanhar como que está a nossa curácia, como que está o nosso loss no decorrer dos nossos treinamentos. E como a gente obter vários gráficos legais que auxilia aí no estudo das redes que nós ajustamos. Nesse capítulo 8, ele vem demonstrando para a gente como que a gente consegue utilizar esse aprendizado profundo para gerar alguma coisa. Para gerar, por exemplo, um texto, para gerar uma imagem. Por exemplo, nós podemos olhar essa imagem aqui, onde nós temos uma imagem de uma cidade. Tem aqui um desenho, né? Com um estilo de pintura do Van Gogh. E aí, essas redes neurais, a partir dessa imagem, entendendo qual que é o estilo de pintura do Van Gogh, ele consegue recompor uma outra imagem que seria possivelmente como o Van Gogh faria uma pintura, né? Caso ele estivesse trabalhando com essa imagem. Isso é muito legal. E provavelmente vocês já viram um vídeo do Barack Obama, né? De um pronunciamento que foi feito por uma pessoa qualquer. Eles conseguiram utilizar o aprendizado de máquinas para fazer com que o rosto dessa pessoa se tornasse o rosto do Barack Obama. E olhando assim, parece que o Barack Obama está fazendo lá o discurso, sendo que na realidade é outra pessoa. O que nos torna bastante preocupados sobre a autenticidade de vídeos futuramente. aqui no capítulo 9, ele vem trazendo para a gente um apanhado geral aí sobre o que foi abordado no livro, sobre importantes caminhos a serem seguidos, né? Sobre as limitações de uso do aprendizado profundo, sobre como seria o futuro do aprendizado profundo, da aprendizagem de máquina, da inteligência artificial. E também, né? Várias outras coisas bem importantes sobre a utilização dessas metodologias. E para finalizar, ele apresentou aqui um anexo falando sobre como que é possível fazer a instalação do Keras, das suas dependências, no Ubuntu, né? Afim de utilizar toda essa questão de GPU, né? Do Keras por si só, dentro do software R. Mas muito disso daqui também, né? A gente consegue utilizar tranquilamente no Windows. Não precisa ser necessariamente no Ubuntu, não. E aqui ele apresenta para a gente o anexo B, onde ele demonstra como que é possível utilizar o GPU aqui dentro do RStudio. Como vocês puderam ver, esse livro é um livro muito formativo, traz muitas coisas importantes para o nosso aprendizado de deep learning dentro do R. É um livro que eu recomendo muito para vocês, né? Ele está em inglês. É necessário a gente ter um conhecimento de inglês, obviamente, para a gente conseguir entender, então, o que tem nesse livro. Esse livro, eu fiz a leitura dele no início desse ano, de 2020, a fim de eu tentar resolver alguns problemas que eu tinha. Muitas dessas técnicas, muitas coisas que eu aprendi aqui, eu estou utilizando dentro do R. Mas acabei vendo que para resolver alguns problemas que eu preciso resolver nas pesquisas que eu conduzo, o R eu não conseguiria resolver isso dentro dele. já existe vários algoritmos prontos, como o Iolo, Iolact, Mask, RCNN, cuja sua utilização tem que se dar pelo Python. Então, acaba que após esse livro, eu vi que eu não conseguiria resolver esses problemas meus dentro do R e migrei para o Python, onde eu estou utilizando uma linguagem Python para resolver vários problemas de visão computacional, que eu acredito que eu não conseguiria resolver dentro do R, em um curto período de tempo, com tantas qualidades de informações, como, por exemplo, o Mask e a RCNN nos dá. Ok? Então, é isso, pessoal. Esse é um livro bem legal. Se inscreva no meu canal. A gente sempre está postando muitas coisas associadas a resenha de livros, associadas a estatística experimental e associadas também a redes neurais artificiais e visão computacional. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de